Olá gente, tudo bem com vocês? Receitas vai aí trazendo outra receita aqui pro canal, né? E hoje é de brownie de chocolate Muito fácil de ser feito Que gasta muito pouco ingrediente, tá? Muito pouco mesmo Bom, agora a gente vai pra receita E se está gostando já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho E se quer me mandar algum presentinho, alguma cartinha Meu endereço é na descrição Não esquece Vamos pro vídeo Pronto gente, é o que a gente vai precisar Vai ser de uma xícara e meia de açúcar, tá? Minha xícara tem 200 ml Vamos precisar também de 4 ovos Só lembrando que toda gramagem está na descrição, tá? 4 ovos Vamos precisar também de 100 gramas de chocolate em pó Vou precisar também, aqui tem uma xícara de farinha de trigo Vamos precisar de chocolate e tal Aqui é chocolate em barra Meu chocolate quer o doce, mas Quem for fazer essa receita é bom usar o chocolate meio amargo, tá? Vamos precisar também de sal Só que o sal não peguei, me esqueci Vamos precisar também de manteiga, tá? Manteiga ou margarina Agora a gente vai pro preparo Pronto gente, ó A gente vai começar colocando os ovos, tá? Aqui Aqui dentro Colocar também o açúcar Tá? É pra gente mexer ele Pra gente mexer, tá? Colocou ele aqui Agora a gente vai mexer Até ficar uma pasta, né? Bem homogênea Mexer ele aqui A gente vai agora pra próxima parte, tá? Vou mexer ele aqui E vou trazer pra você a próxima parte Pronto gente, ó Eu tô aqui com o meu chocolate, né? Minhas 200 gramas de chocolate E acho que precisa de 3 colheres de margarina, né? Eu tô usando margarina, você pode usar manteiga, tá? Agora eu vou levar pro micro-ondas De 30 segundos Até ele se dissolver bem O chocolate, tá? Eu já volto Pronto gente, ó Ele tem que ficar assim, tá? Já derreti ele bem Agora a gente vai Fazer a mistura deles, tá? Vou trazer aqui o A sua mistura de ovos com açúcar, tá? Pra vocês verem Espera aí Pronto gente, ó Agora a gente vai fazer o que? Vai fazer a mistura, né? Misturar eles aqui O chocolate O chocolate junto com o ovo Já estão gostando? Já deixa o seu like, tá gente? Não se esquece de deixar o like Se inscreve no canal Vou mexer aqui Deixa eu pegar minha colher aqui Qual que é melhor Essa daqui Muito pequena Pronto, ó Pronto gente, ó Já mexemos bem, né? Agora a gente vai Botar uma pitada de sal Tá? Ó Só uma pitada de sal E vamos colocar As 100 gramas De chocolate em pó, né? Que dá Meia Meia xícara de Café, né? Vou mexer aqui bem Fica muito bom gente Esse brawling No final Muito bom mesmo Tem que mexer bem, tá gente? Olha como é que tá no fundo Pronto gente, ó Já mexemos bem, né? Vocês viram aí, ó Tá muito Já tá muito bonita a massa Ó A textura dela aí Vocês viram aí, ó Agora a gente vai Colocar A farinha de trigo Aqui a farinha de trigo, né? Agora a gente vai mexer E misturar também Fica muito bom gente Esse brawling Muito bom mesmo Só que eu sou suspeito, né? Pra dizer Porque eu tô fazendo, né? Mas quando vocês Vizerem aí na casa de vocês Vocês vão ver Como é que fica A gente para de mexer a massa Quando ela sumir, né? Quando você não vê mais massa Você para de E como vai demorar um pedaço aqui Que eu não vou mexer bem Pra também deixar O vídeo muito longo Eu já volto com vocês Pronto gente, ó Terminei de mexer, ó Vocês verem como ficou, ó E aqui Dá um olho na câmera Vocês viram aí, ó Pronto Esse aqui é o ponto, tá? Agora Deixa eu mostrar Onde eu vou colocar, tá? Nosso brawling Pronto gente, ó Através que eu vou usar essa Tá? Eu precisaria do atravesso Um pouquinho maior do que esse Só que aqui eu tenho Fora essa Já é maior Já é grande Já tá demais Entendeu? Eu precisava do maior Do que essa daqui Mas Já que não tem Vamos usar essa daqui mesmo A gente vai fazer agora É untar ela com Com margarina, tá? Eu vou untar ela todinha aqui Ah, esse pincel eu só uso pra isso, tá? Depois o pessoal tá perguntando aí Ou então falando Tá, eu só uso Esse pincel só pra untar as coisas aqui Quando eu vou fazer Pro vídeo Ou então aqui pra casa mesmo Tá? Passar aqui Pronto gente Agora pra deixar ele mais bonito Eu vou pegar aqui O chocolate, tá? Volto já Espera aí Espera aí Pra deixar ele um pouco mais bonito Embaixo Porque o embaixo dele Vai ser o de cima A gente vai colocar Um pouco de chocolate Vou pegar com um pouco de chocolate Tá? Eu vou fazer aqui Já já volto com vocês Tá? Pronto gente Já untei Já tá bonitinha Ela assim Fazer isso Quando vocês for fazer em casa Vocês vão ver Agora Vamos colocar A nossa mistura aqui dentro Tá? Pronto gente Ó Agora a gente vai colocar A mistura dentro Tá? Vou colocar toda a mistura aqui Agora que eu não bato na câmera Por a minha Minha forma ser Pequena O brownie vai ficar Um pouco grosso Não vai Deu pra tá batendo Não vai ficar Um pouco mais fino Vai ficar bem grosso Vocês veem aí que Que ele tá quase cheio Já já eu termino de tirar tudo Da Daqui Vou mostrar pra vocês Senão vai ficar muito longo Vocês verem aí Tá muito perto já da borda Então vai ficar bem grande Agora Vou levar pro forno Tá? Por uns 30 minutos Meu forno já tá pré-aquecido ali Agora Vamos lá Vamos levar ele lá Pronto gente Ó Acabei de tirar né Agora eu vou Esprela-se um pouquinho E vou Desenformar Pra vocês verem Viu? Mas gente Quando ele começa a assar mesmo Fica um cheiro A casa pega um cheiro Muito bom de chocolate Viu? E tá muito bonito Eu vou Só esperar ele esfriar agora um pouco Pra ele poder desenformar E vou mostrar pra vocês Pronto gente Ó Eu não entendi Tava gravando o corte Tava gravando Quando eu comecei a colocar O O Nescau por cima né Pra Ficar mais bonito Mas a câmera não tava gravando Eu cortei Fiz tudo E a câmera não tava gravando Aí fui perceber agora Depois já tinha feito tudo Não tem como voltar né gente É Mas ficou muito bom Se você gostou já Deixa seu like Inscreve no canal E ativa o sininho tá E outra coisa É O ponto dele É Quando você coloca uma faca Ou um palio de fósforo E ele sai um pouco úmido Ele nunca vai sair seco Por quê? Porque é brown E brown por dentro Fica mole Entendeu? Não fica muito duro Mas esse é o ponto tá gente Ih ficou muito bom Ficou muito bonito também Eu mostrei ele Quando saiu né Da forma Mas a câmera não gravou Peço desculpas E até a próxima Valeu Tchau Tchau